Sr. Deputado Carvalho, quero lhe agradecer, dar nota do seguinte, houve um encontro entre o Primeiro-Ministro de Portugal, o Presidente do Governo Espanhol e o Presidente francês. O objetivo da reunião era desbloquear aquilo que do Acordo de 2015 não avançava. O bloqueio existia ao nível da interligação de gás e os três responsáveis, digamos assim, dos governos dos três países procuraram desbloquear aquilo que estava bloqueado. O Acordo de 2015, no que diz respeito às interligações elétricas, não tem nenhum bloqueio no que diz respeito à sua implementação. São projetos de interesse comum, estão a avançar, têm o seu processo próprio. Tinha um bloqueio ao nível do gás, tinha um bloqueio que resultava daquilo que era o traçado da interligação de gás pelos Pirineus, que tinha originado que os reguladores deixassem, os reguladores franceses, o regulador espanhol, de considerar estas interligações a gás como prioritárias. E portanto, na prática, não estavam inscritos como processo de interesse comum e não tinham, por essa razão, qualquer tipo de perspectiva da sua implementação. Como o nosso projeto, que nós tínhamos interesse a implementar, nomeadamente da terceira interligação de gás em Portugal com Espanha, estava dependente também daquilo que era o entendimento de Espanha com França relativamente à interligação a gás, o que aconteceu foi uma reunião entre os três países para desbloquear a interligação a gás. Desse acordo resulta dois aspectos muito importantes para o nosso país. Um novo traçado, através de Barcelona e Marsella, que permite desbloquear aquilo que inicialmente estava bloqueado, que era o traçado entre Espanha e França e pelos Pirineus. Segundo lugar, uma valorização daquilo que era a interligação, passando a prepará-la para o futuro, nomeadamente associando-a àquilo que é o Hydrogen Backbone em termos europeus, para permitir que esta infraestrutura esteja associada com os projetos de desenvolvimento futuros, e que dessa forma permita também estar necessariamente mais alinhado com aquilo que são as perspetivas da União Europeia quanto àquilo que é o seu financiamento futuro. E portanto o acordo foi um acordo positivo para o país porque desbloqueou o que estava bloqueado, que era a interligação a gás. Na parte elétrica, aquilo que aparece no comunicado de imprensa desse encontro é que se mantém os compromissos do reforço das interligações elétricas, que se mantém aquilo que eram os objetivos que estavam definidos. Depois, porque o encontro que existiu também aparece lá no comunicado de imprensa, que vai haver em Alicante no dia 9 um encontro entre estes vários países para estruturar todos os aspectos técnicos, tal como aconteceu em Madrid em 2015. O acordo de Madrid comparará com aquilo que é o resultado do acordo de Alicante. O que aqui houve uma precipitação foi tentar comparar um comunicado de imprensa com um texto que resulta de um encontro em Madrid. Não foi, não. A precipitação foi do PSD. Foi uma precipitação do PSD. E já houve oportunidade dos vários países de esclarecerem o PSD relativamente a essa precipitação. Porque o PSD poderia ter valorizado aquilo que era o desbloquear, da algo que estava bloqueado no Acordo de 2015, e aquilo que é a reafirmação daquilo que são as interligações elétricas que estavam estabelecidas em 2015. Depois de dar nota do seguinte, vai encontrar, é que o PSD depois, para além de se ter precipitado relativamente à interpretação, faz uma tese, faz uma tese associada a isso, que era que França tinha os seus objetivos atingidos pela não existência das duas interligações elétricas. Vai encontrar também, com facilidade, declarações do Presidente francês a dizer que aquilo que quer é o reforço das interligações elétricas. Portanto, não há nenhum bloqueio nas interligações elétricas. Não há entre Portugal e Espanha, que nós estamos a concluir a décima interligação, não há entre Espanha e França. Havia um bloqueio, sim, no GAS, e foi isso que foi desbloqueado. E por isso é que o resultado do entendimento foi tão positivo, porque nós conseguimos desbloquear o que estava bloqueado. Obrigado. 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 Obrigado.